Marvel lança novo trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Adam perseguindo os Guardiões, mais sobre o auto-evolucionário, batalha na prisão e a Gamora dando fora no Peter Q. Tudo isso e mais na análise do novo trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Esse novo trailer de Guardiões da Galáxia, eu tenho que dizer esse trailer me surpreendeu. Então fique nesse vídeo, para você não perder a análise desse trailer. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like, e bora pro vídeo. Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, nosso amado grupo de desajustados está se estabelecendo na vida em lugar nenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo pelo passado turbulento de Rocket. Peter Q, ainda se recuperando da perda de Gamora, deve reunir sua equipe em torno dele em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket, uma missão que, se não for concluída com sucesso, poderia muito possivelmente levar ao fim dos Guardiões. O trailer abre com Peter Q recapitulando os acontecimentos vistos nos dois primeiros filmes do grupo. Além disso, é confirmado que a nova versão de Gamora é completamente diferente da vista nos filmes anteriores da franquia. O novo trailer de Guardiões da Galáxia apresentou alguns momentos brilhantes com Adam Warlock, fornecendo apenas uma amostra do seu pódio no filme. Em outras cenas, Adam e Visto lutando contra vários membros dos Guardiões da Galáxia no trailer, incluindo Drax e o Groot, significa que Potter certamente criou um adversário formidável para os Guardiões. Um momento no que se supõe ser a contraterra do auto-evolucionário prova que o poder de Adam é incomparável. Em outra cena, enquanto ele voa atrás de Gamora, ele explode as ruas sem se importar. A estreia de Adam, um personagem de enorme magnitude na Marvel Comics, fará do filme uma parte crucial do MCU, talvez ajudando a dar o pontapé inicial em uma nova geração de Guardiões após a equipe atual passar por diversas mudanças. É nessa relação com o auto-evolucionário que devemos ver mais do passado de Rocket. Isso já tinha sido sugerido no trailer anterior, mas que fica mais evidente por aqui, tanto que temos cenas do bebê Guaxinim sendo submetido a uma série de experimentos monstruosos. O novo trailer de Guardiões da Galáxia Vol. 3 finalmente mostra bem mais do vilão auto-evolucionário. Ainda não fica claro do que ele é capaz de fazer, já que o máximo de habilidade que ele demonstra é a capacidade de flutuar e de ficar com o rosto preso em uma estrutura metálica ao melhor estilo Robocop. Porém, vemos bem como ele pode ser cruel. Como fica claro, o personagem definiu como estilo de vida criar o que chama de sociedade perfeita. Levando em conta os quadrinhos e o próprio trailer anterior, isso significa que vamos ver a Contra-Terra, um mundo de seres geneticamente modificados criados pelo auto-evolucionário, o que parece ser aquela cidadezinha de seres bizarros que tínhamos visto antes. James não confirmou nada, mas todo o discurso sobre o fim dessa formação e as próprias dicas deixadas no trailer sugerem que alguém vai terminar o filme do outro lado do mistério. A dúvida é quem. Todos os indícios apontam para Drake já que o Brutamontes verdade até adota um tom de despedida e aparece com o peito perfurado em outro momento. Contudo, se isso está sendo mostrado no trailer, é porque não vai ser ele. O mesmo pode ser dito de Peter Kiel, que é carregado desacordado por Gamora em outro momento. Nesse sentido, o discurso sobre família que Rocket faz coloca o Guaxinim como uma das possíveis vítimas do roteiro e que combinaria muito bem com a sua história de origem. No fim, ele morreria para impedir que seu criador continuasse com seus experimentos nefastos. O trailer começa num tom de brincadeira. No início, eu achei que esse novo trailer ia abusar do humor e deixar o drama ainda mais quando Rocket termina o trailer dizendo Vamos voar para longe, para o infinito e lindo céu, ali eu tive certeza que não tem volta. Esse filme é realmente o capítulo final. O trailer termina com a memória revelando que sua antiga versão se parecia mais com Nebulosa. Algo que é refutado imediatamente pela personagem. No entanto, Kiel não pode deixar de olhar nos olhos da Ciborgue de um modo estranho. Nebulosa revela que os seus olhos foram arrancados por Thanos e substituídos. Kiel responde Ele escolheu um par bonito. Chris Pratt vai retornar ao papel de Senhor das Estrelas. Will Polter fará sua estreia como anti-herói Adam. O longa-metragem marcará a despedida do diretor James da Marvel, bem como o último filme da trilogia da equipe. Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 4 de maio de 2023. Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+. Deixe nos comentários o que você achou da análise do trailer Guardiões da Galáxia Vol. 3 E se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.